E aí seus lindos, nesse vídeo vocês conferem a build do Atiçador da Morte, uma das melhores armas do Elden Ring que você consegue pegar logo do início do jogo na região de Kailete. O que torna essa arma tão poderosa é a sua habilidade Ignição de Chama Espectral, um tipo de fogo especial que aplica gelo nos inimigos. Essa habilidade tem duas maneiras de ser executada. Logo depois que você usá-la, ele vai erguer a arma e causar alguns hits com esse fogo espectral, e você pode dar continuidade na segunda etapa. Se você utilizar o ataque fraco, você vai gerar uma longa trilha de fogo espectral que vai causar dano ao longo do tempo enquanto o inimigo estiver sobre ela. E cada hit desse fogo também vai aplicar um acúmulo de gelo, ou seja, você consegue aplicar o congelamento com uma velocidade absurda, porque são múltiplos acertos com o único uso da habilidade. E caso você utilize o ataque forte depois de conjurar a habilidade, ele vai criar uma grande explosão também com dano espectral e que cobre uma área maravilhosa para enfrentar múltiplos inimigos. A força dessa arma está concentrada nessa habilidade e pode enganar alguns jogadores a respeito de como você builda para ela. No bônus de atributo, você vai perceber que no nível máximo, você vai ter escala em B para destreza, em C para força e D para inteligência. Mas a habilidade, ela escala exclusivamente com inteligência. Portanto, apesar do bônus de atributo da arma ser para destreza, você vai buildar inteligência para tirar o melhor proveito dessa habilidade. O que afeta esse bônus de atributo são apenas os seus ataques normais e pesados, que não é o foco da utilização dessa arma, porque se for para usar ataques fracos e pesados, tem outras opções muito melhores. Então, o foco realmente é você ficar spamando essa habilidade sempre que possível, em especial para lidar com os inimigos mais difíceis do jogo e com os chefes. A arma secundária escolhida foi o cajado do grande além, que você adquire durante uma quest da DLC. Mas não é obrigatório você ter esse cajado para tornar essa build funcional. Às vezes você ainda não tem a DLC, ou mesmo ainda não chegou dentro da DLC para fazer essa quest e obter essa arma. Você pode utilizar qualquer outro cajado que escale com atributo de inteligência, principalmente para fazer o uso dos feitiços. A ideia desse cajado em particular é para que a gente também expanda o nosso repertório de magias, para poder utilizar também alguns encantamentos, sem precisar ficar trocando de equipamento de mão o tempo inteiro, o que vai facilitar e deixar mais cômodo o nosso gameplay. Para o nosso Fashion Souls, a gente escolheu o elmo de restos reais, como o capacete, junto com as peças da armadura da Cavalaria da Noite, para ficar com esse visual de espectro da morte. Os talismãs eu tentei deixar da maneira mais prática possível, para você não precisar ficar trocando o tempo inteiro. A gente vai ter o fragmento de Alexander, é o principal, uma vez que o nosso dano provém principalmente da nossa habilidade da arma. Talismã de escorpião mágico, que aumenta o dano mágico, e o dano dessa habilidade é dano mágico. Escudo grande com brasão de dragão, para aumentar as nossas resistências e deixar a gente mais seguro. E no último talismã, o selo da ferida de Marika. A intenção do selo de Marika aqui, é nos dar acesso a alguns encantamentos a mais, um pouco mais de inteligência para escalar o dano da habilidade, e alguns pontos de mente. Como a gente não vai ser um mago propriamente dito, a gente não vai fazer tanto uso dos feitiços, a gente não vai investir tantos pontos em mente, que acaba deixando a nossa quantidade de mana bem baixa. Por isso, a escolha do selo ferida de Marika. Lembrando que o selo da Marika reduz as tuas resistências. Então, se você não se sentir à vontade usando ele, você pode substituir por qualquer talismã defensivo de sua preferência. E se você quiser um pouco mais de dano, a recomendação é o talismã de espada de ritual, que aumenta em 10% o teu dano quando você está com a vida máxima. O setup principal do nosso leixir vai ser com a lágrima envolvida por magia, para aumentar 20% o dano mágico, que é o dano da habilidade da adiçadora da morte, e também a maciça apala para aumentar a tua negação de dano. Isso vai compensar o uso do escorpião mágico e também do selo de Marika. Apesar da gente não estar utilizando duas lágrimas que aumentam o nosso dano, não vai ser necessário mudar isso, porque a habilidade já é quebrada o suficiente para você causar muito dano nos inimigos. Mas caso você queira explorar ainda mais o teu potencial, sempre é bom lembrar que tem a rachada sugadora de sangue que chegou por conta da DLC, que aumenta mais 20% do teu dano. Mas de novo, não é necessário. Você jogar com a maciça apala vai deixar o teu gameplay mais confortável, e você vai ter mais oportunidades de errar, uma vez que você vai ter melhores resistências contra os inimigos. Como a gente estava usando o cajado do além, a gente tem a liberdade para misturar encantamentos e feitiços nos nossos slots, e jogar com eles com total liberdade. Para os encantamentos, a gente vai fazer uso de buffs e de magias de fogo, sendo o voto dourado que aumenta ataque e defesa. O Ivo de Xabrile apenas se você se sentir muito confortável e quiser mais dano, porque ele reduz suas resistências. Você pode substituí-lo pelo pedido da bênção, que recupera a tua vida ao longo do tempo, em especial se você quiser usar a lagna sugadora de sangue no LX, isso vai te dar um sustento e conforto ainda melhor. Você tem a fatiadora cariana para causar golpes rápidos, uma vez que o atiçador da morte é uma espada grande, portanto ela é lenta. E além disso, como a gente buildou inteligência ao invés de destreza, o dano dos nossos ataques normais não é muito poderoso. Então a fatiadora cariana vai fazer o papel dos ataques normais mais rápidos e mais poderosos também. Terra mágica é um buff que você coloca uma área no chão, que aumenta o teu dano mágico enquanto você estiver em cima dessa área. É útil principalmente para chefes que te dão a oportunidade de colocar isso antes deles chegarem até você. Lua sombria de Hany você vai usar no começo das lutas, porque ela aplica um pouco de gelo e também reduz a resistência à magia dos inimigos. Isso vai fazer com que eles tomem mais dano da tua habilidade, e o congelamento vai ser aplicado um pouco mais rápido, uma vez que também aplica um pequeno acúmulo de gelo. E já que a gente pode usar encantamento e feitiço com tanta facilidade, eu sugiro que vocês tenham a abordagem do assassino junto com forma oculta. Quando você usa essas duas habilidades juntas, você consegue andar em diversas áreas sem que os inimigos te percebam, e muitas vezes quando eles notarem a tua presença, você já vai estar bem longe deles e vai poder ficar bem mais tranquilo. E isso facilita muito, em especial, a exploração, para você não ser pego de surpresa dos inimigos, ou mesmo para você jogar de maneira mais stealth. Inclusive, funciona para situações como, por exemplo, quando você quer preparar um setup contra a dupla do Godskin, se você usa essas duas magias, na hora que eles surgem no campo de batalha, eles sequer percebem que você está lá. Aí você pode jogar suas potes de sono, e eles vão dormir sem nem saber o que aconteceu. O encantamento de fogo é muito importante, porque isso permite que você remova o status de congelamento do inimigo, e consiga aplicar o congelamento uma segunda vez em um curto intervalo de tempo. A minha recomendação é a Serpente de Fogo, porque ela consegue deitar alguns inimigos, aqueles que têm a tendência de pular para o lado para desviar, e tem um alcance muito bom, além de um custo muito baixo, 11 pontos. Uma substituição interessante, caso você não queira ela, é utilizar o Chama Caia sobre eles, porque são diversos projéteis, o custo ainda é barato, são 16 pontos de mana, e fica fácil você acertar os inimigos com essa magia para remover o congelamento. E como última habilidade, a gente vai ter o Cometa Noturno, porque ele é o tipo de magia que o inimigo não percebe, ele não desvia dessa magia. Como a gente não tem muitos pontos em mente, você não pode ficar dependente dessa magia. A ideia dela aqui é como finalizadora. Se você deixou o teu alvo com pouca vida, você pode aproveitar a distância para completar o dano que faltou utilizando o Cometa Noturno. Mas não fique usando esse feitiço o tempo inteiro para causar dano, porque o dano não vai ser tão alto, e você não vai ter uma mana suficiente para sustentar o spam dessa habilidade. E para você que ainda não tem a DLC, ou ainda não adquiriu o cajado do além, mas você quer ter o dano de fogo, você pode tirar essa Chama Caia sobre eles, e colocar os feitiços de fogo, um deles que no caso poderia ser o Disparo de Magma, que também tem um custo baixo de 16 e um bom alcance para você remover o congelamento dos inimigos. Os status no nível 150 ficam dessa maneira. Vitalidade 53, Mente 16, veja que não são muitos pontos, por isso a importância do selo de Marika, mas que você pode substituir por algum Talismã de Cerulia, ou mesmo substituir o Elmo por um que ofereça a mana. Fortitude 20, é mais do que é necessário para você conseguir ficar com o peso médio. Força 15, Destreza 17, são pré-requisitos para equipar o Atizador da Morte. Inteligência 70, lembrando que vai até 75, caso você use o selo de Marika, e Fé 28, chegando a 33 com o selo de Marika, para habilitar o Ivo de Xabriri, se você quiser utilizar esse encantamento. Caso você não queira utilizar a Fé de jeito nenhum, você pode remover esses pontos investidos, e distribuir em vitalidade, e mente para ter mais vida, e mana para gastar a vontade. Esse é aquele tipo de build que você só precisa fazer o bom uso da habilidade da arma, e nada mais. Ela é forte e suficiente para destruir qualquer inimigo do jogo. E o ideal é você utilizar a versão com ataque leve, que cria essa trilha de fogo espectral no chão. Ela funciona muito bem contra qualquer tipo de inimigo, especialmente contra inimigos grandes, já que fica muito mais fácil eles tomarem esse dano ao longo do tempo, enquanto o fogo está abaixo deles. Os únicos momentos que usar essa habilidade com ataque fraco não é tão bom, é quando você enfrenta inimigos mais ágeis, ou que podem ficar pulando para a lateral, porque assim você vai perder a vantagem da aplicação desse fogo espectral no chão. A única coisa que você realmente precisa aprender para ter uma boa performance com essa arma, é conhecer um pouco dos movimentos do inimigo, para saber o momento certo, que dá tempo você conjurar a habilidade por completo, porque queira ou não, ela é um pouco lenta, já que são duas etapas. A maioria esmagadora dos inimigos do jogo, incluindo os chefes, tem momentos que te permitem fazer isso. A parte difícil com essa build são apenas alguns chefes da DLC, porque eles são bem mais agressivos do que o normal, e eles não vão deixar você conjurar as duas etapas da habilidade, ou mesmo que eles deixem, geralmente eles ficam se locomovendo com muita frequência, e vão sair de cima do fogo espectral, o que vai fazer com que sua habilidade não tenha tanto poder assim. Contra esse tipo de chefe, pode ser interessante você nem mesmo usar a segunda etapa da habilidade, apenas conjurar a primeira etapa, porque ele vai gerar esse fogo, e dar cerca de 3 ou 4 acertos de gelo, o que pode ser suficiente para congelar o inimigo. Aí você remove o congelamento com a sua habilidade de fogo, e volta a usar a habilidade da arma novamente. É uma das possibilidades. E aí quando você tiver uma oportunidade real, para acertar em cheio a habilidade por completo, aí sim você vai usar para causar o dano massivo. A versão com ataque forte da habilidade vai ser útil principalmente contra muitos inimigos, e contra inimigos pequenos e humanoides. Isso porque além do dano explosivo em uma grande área, ele também é capaz de derrubar os inimigos. Então se você usando isso da maneira correta, você vai arremessar o inimigo para o chão, o que te dá a oportunidade para ficar bem mais tranquilo, e já conectar um segundo uso da habilidade em sequência. Se você estiver explorando uma área grande e quiser ver cada detalhe do mapa, é interessante que você use com mais frequência os ataques normais, por mais fraco que eles sejam. E deixe o uso da habilidade apenas para aqueles inimigos que são realmente difíceis. Do contrário, você pode acabar ficando sem mana muito rápido e ir passando perrengue por conta disso. E se você está procurando uma arma para deixar o seu jogo base muito mais fácil, Atiçador da Morte é certamente um excelente escolha. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tem mais conteúdo de games aqui para vocês. Um abraço, heróis! E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal.